E aí pessoal, tudo bem? Nessa semana foi celebrado o Dia Internacional da Montanha-Russa e pra você não ficar de fora, vamos falar nesse vídeo sobre algumas curiosidades de 5 das principais montanhas-russas dos parques Universal Studios Florida e Islands of Adventure. A primeira delas é a Jurassic World Velocicoaster, que fica no Islands of Adventure. É a atração mais nova do Universal Orlando Resort. Ela traz mais de 1.430 metros de trilhos, 4 inversões, 2 lançamentos alucinantes, com o mais rápido deles alcançando 112 km por hora em menos de 2.4 segundos, e um espiral único de 360 graus, inversão de gravidade zero que vira os visitantes de cabeça pra baixo por 30 metros, um pico de 47 metros de altura e uma queda de 80 graus. É a queda mais acentuada da Universal até o momento. Aqui vão algumas curiosidades sobre essa maravilha jurássica. A atração não tem freios até o final, o que significa que você não vai parar até acabar. A equipe da Universal trabalhou pra combinar a montanha-russa com o ambiente, incluindo os 3.300 metros quadrados de pedras, pra passar a sensação de que a atração tivesse dentes, assim como os dinossauros. Sim, essas são aquelas coisas dos engenheiros loucos pela atenção aos detalhes. Se você estiver sentado na primeira fileira, você vai ter mais a sensação de gravidade zero quando estiver subindo até o topo mais alto. E se estiver na última fileira do carrinho, você vai ter mais a sensação de gravidade zero quando estiver descendo os 80 graus da queda, do outro lado. São duas experiências bem diferentes, ou seja, vale a pena repetir pra ter as duas sensações. Durante a fila, fique de olho nos easter eggs. São vários itens relacionados aos filmes da franquinha Jurassic Park e Jurassic World. Hollywood's Rip Ride Rocket, carinhosamente conhecida como Rocket. Ela é uma montanha-russa onde o visitante pode escolher sua própria música e ser estrela de um videoclipe exclusivo. Tem até câmeras pelo caminho de mais de um quilômetro pra capturar todas as viradas e os giros que acontecem em uma velocidade de 104 km por hora. Em um dispositivo preso ao assento com o visor touchscreen, o visitante escolhe a música preferida entre alguns gêneros. Clássico, rock metal, rap, hip-hop, clube eletrônica, pop, disco e country. A marca registrada dessa atração é uma subida de quase 60 metros em direção ao céu, como um foguete, em um ângulo de 90 graus. E aqui vão as curiosidades sobre ela. Existe uma playlist oculta nessa atração. Pra você acessar as músicas secretas, é preciso pressionar o logo da atração no visor touchscreen por aproximadamente 10 segundos. Vai aparecer um teclado virtual, onde será necessário incluir um código de 3 dígitos. Nessa playlist secreta, tem músicas de Led Zeppelin, Madonna, Jackson 5, entre outros. Você consegue encontrar na internet essa lista de códigos pra cada uma dessas músicas, mas tem que ser rápido. O looping é invertido, ou seja, ele cria uma ilusão de que você está de ponta cabeça, mas você nunca fica de fato. Eu aposto que se você perguntar a alguém que sai da montanha-russa, eles vão jurar que fizeram um looping real. Cada manobra foi nomeada em homenagem a algum item da indústria musical. Uma delas é chamada de clave de sol, no formato daquele famoso símbolo musical. Você vai ter ação de forças acima de 4G, o que é mais do que a média de 3G que um astronauta vivencia durante uma decolagem real. Essa atração bateu alguns recordes quando foi inaugurada por ter o primeiro looping invertido de uma altura de mais de 40 metros. Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. A segunda mais nova montanha-russa do Islands of Adventure se tornou a experiência de montanha-russa mais envolvente e mais temática de todos os tempos. Localizada em The Wizarding World of Harry Potter, em Hogsmeade, Essa atração traz cenários ricos como a Floresta Proibida e uma tecnologia inovadora e um enredo muito particular. É a atração com o maior número de lançamentos do mundo, são 7 no total. A montanha-russa mais longa da Flórida, são mais de 1.540 metros de comprimento. Alguns dos fatos curiosos sobre ela são os seguintes. Ao entrar nas ruínas da Floresta Proibida, você verá estátuas de criaturas mágicas raras encontradas no mundo dos bruxos. Mas tem que ficar atento, senão você perde. Mais de 1.200 árvores reais foram usadas para recriar a Floresta Proibida. Há uma queda livre vertical de quase 5 metros e essa atração tem duração total de 3 minutos. Isso é muita coisa para uma montanha-russa. Você vai se encontrar pessoalmente com Hagrid na Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. A equipe da Universal Orlando foi meticulosa ao fazer a versão animatrônica do amado Meio Gigante. Além dos 2 metros e meio de altura, o rosto do autor Rob Coltrane, que interpretou Hagrid nos filmes, foi escaneado incluindo uma varredura digital dos dentes do ator, para que o rosto do boneco esculpido a mão fosse fiel ao personagem. Fofo! O cachorro de 3 cabeças do Hagrid pesa 3.628 quilos, o equivalente ao peso de 2 carros. Realmente, ele é gigante. E aqui vai uma curiosidade especial. Nós, do Rumo ao Orlando, tivemos o prazer de sermos convidados pela Universal para participar do evento de inauguração dessa atração. E acabamos andando na montanha-russa junto com o ator Tom Felton, o Draco Malfoy, nos filmes da saga Harry Potter. Foi pura magia. The Incredible Hulk Coaster A montanha-russa do Hulk tem um lançamento tão intenso que impulsiona os visitantes a 45 metros de altura logo de cara. Ela passou por uma reformulação em 2016 que trouxe um novo enredo e novos elementos na fila, além de um carrinho mais moderno e mais elegante. Ela é considerada uma das mais radicais e extremamente recomendada para quem gosta de adrenalina. Vamos aos fatos curiosos sobre ela. Logo na entrada, o Hulk aparece segurando um pedaço do antigo trilho da montanha-russa. É um detalhe que dá uma valorizada nos trilhos após a reforma de 2016. Na fila, o visitante é imerso em um enredo completamente novo. Aqui é ele que é bombardeado com raios gama e se transforma em Hulk. Não é só porque é uma montanha-russa que não vai ter uma história, não é verdade? Preste atenção no que é falado enquanto o carrinho está decolando, se você conseguir, é claro. O sistema de áudio no assento reproduz uma nova trilha sonora original, feita exclusivamente para essa atração. Patrick Stump, do Fallout Boy, foi o responsável por criar essa nova trilha sonora exclusiva para a Incredible Hulk Coaster. Revenge of the Mummy Quando a Universal desenvolveu a Revenge of the Mummy, não havia nenhuma outra montanha-russa que combinasse tecnologia e efeitos especiais. Na época, ela teve um sistema de lançamento exclusivo, animatrônicos, efeitos de fogo e água, uma trajetória que levava os visitantes para frente e para trás, e tudo isso numa escuridão total, já que ela é uma montanha-russa indoor. Sua engenhosidade foi premiada com o Golden Tickets Award da Amusement Today na categoria Best Indoor Tree Rides em 2011 e 2013. É praticamente como ganhar o Oscar das atrações de parques temáticos. Fatos curiosos A montanha-russa em Orlando é a primeira das três instalações da Revenge of the Mummy The Rides nos parques da Universal ao redor do mundo. A segunda atração foi aberta apenas algumas semanas depois no Universal Studios Hollywood, e é bem diferente da versão de Orlando. A terceira é no Universal Studios Singapura, que é muito semelhante à de Orlando com algumas pequenas alterações. Se você, assim como eu, já foi na de Orlando e na de Hollywood, pode confirmar que não dá pra lembrar muita coisa. Afinal, é tudo no escuro. Uma estátua dourada do King Kong está escondida na atração de Orlando como uma celebração da Kong Frontation, a atração que anteriormente ocupava esse mesmo local, onde hoje é Revenge of the Mummy. Conforme você anda pela fila, preste atenção nos hieróglifos egípcios nas paredes. Muitos deles trazem avisos reais. O adereço da porta localizado perto da entrada da atração foi realmente usado na filmagem do filme A Múmia. Se você curte informações, curiosidades e dicas de partes temáticos, se inscreva no canal pra não perder nada. O Rumo Orlando é a agência de viagens mais completas da internet e pode ajudar você a realizar o sonho de visitar a cidade mais incrível do mundo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos que adoram curiosidades. Comenta aqui embaixo, qual das curiosidades você achou mais legal? Já foi em todas essas montanhas russas? A gente quer saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!